O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Provérbios 13 e 14 A fonte da vida Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3 É hora de se aplicar a leitura de livros espirituais saudáveis, promover rodas de leitura, para que todos possam receber o ensino do sábio, que é a fonte da vida. O tempo está próximo. O dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicense 5, 2 e 3 Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Se não quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38 e 39 O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Choveu fogo do céu e enxofre, e destruiu a todos. Lucas 17, 28 e 29 Se você leva uma vida descuidada, só tem tempo para seus negócios. Comprando, vendendo, plantando e edificando como todos os homens, está na hora de fazer uma reflexão em sua vida, se quiser evitar os laços da morte. Mude a sua postura com relação às coisas de Deus. Dedique-se com todas as forças para viver a vida da igreja. Esse é o ensino que levará você à vida.